Fala galera, beleza? Vim dar um aviso aqui, antes do vídeo, tá? Então, eu vou começar a postar os vídeos com título e, por exemplo, EP01 Que pra, tipo, postar vários vídeos assim, por exemplo, andando com o S14, beleza? E é isso, espero que vocês gostem, fechou? Tamo junto, bora pro vídeo! Tchau! 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 Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Opa! Tchau, tchau.